O Pesadelo O Pesadelo O Pesadelo é a única coisa que nos mantém vivos. O que nos resta é acordar e lutar ou simplesmente desistir e fugir. Onde é que está o teu irmão? Onde é que ele se escondeu com a nossa paca? sample Aqui Vocês querem é que eu morra! you Olá a todos e a todas Olá a todos, o meu nome é Welket Bungué, sou realizador e sou ator também de formação Neste momento estou a terminar uma curta-metragem que se chama Urubu, é o amigo desconhecido Portanto, já que aqui estamos, vou começar por falar desse projeto Justamente é um projeto que se enquadra neste método que eu tenho vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos que se chama cinema de autorrepresentação, que basicamente é um cinema, podemos entendê-lo como um cinema periférico Esse termo de cinema periférico já foi cunhado por outras pessoas anteriormente Mas para mim, na minha acessão, na minha concepção, é um tipo de cinema que é gerado por conta do trânsito que está associado a quem o faz, neste caso como eu tenho estado a viajar ao longo de, diria eu, pelo menos desde 2012 Foram agora 10 anos, quase quase 10 anos Tive que desenvolver um tipo de cinema que não dependesse tanto das estruturas de produção adquiridas num local de filmagem propriamente dita Porque é porque umas vezes estava no Brasil, outras vezes estava em Portugal, outras vezes estava, como foi há dois anos, na Guiné-Bissau E volta e meia há esse desejo de se fazer filmes E portanto percebi que para se fazer filmes com a frequência com que eu acabo por ter que fazer filmes não podia estar dependente de uma metodologia tradicional E daí que surgiu essa noção de cinema periférico Mas no sentido de ser eu também um periférico Não uso o termo nómada, mas uso o termo periférico por justamente estar a circular a todo momento Se imaginarmos que o centro não é um local específico, mas o centro é apenas o lugar para onde queremos ir Então nós estamos sempre na periferia relativamente aos lugares onde nós estivemos anteriormente E relativamente aos lugares para onde queremos ir, certo? Consequentemente isso faz com que nós também sejamos o centro Esta noção é interessante Portanto, este filme aqui, que eu estou a finalizar, que se chama Urubu é o Amigo Desconhecido É um filme que surge espontaneamente Ou seja, eu estava a viajar com a minha companheira, com a Cristina Poderia ser um de vocês também, em viagem, acredito Em algum território, alguns pelo mundo E estando na presença de paisagens altamente cinematográficas Com um potencial imagético muito forte Decidi começar a filmar, não só a filmar a Cristina Mas também a filmar a paisagem e consequentemente os urbús que eram imensos na praia O extremo entre os urburs que eram imensos novos 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 novosre CORAX, CORVO, GOPS, ABUTRE, URUBU, JUGUDEI. Do latim a TRATUS, que é vestido de preto. Esse preto não é luto, é transcendência e engarnação. Este é um tipo de recurso, um tipo de método recorrente na minha execução fílmica. Porquê? Porque, em grande parte, os meus filmes são pensados ou concretizados na ilha de edição. Quando estamos a pós-producer os filmes. E, portanto, quando nós estávamos em Ilha Grande, tal como eu vos acabei de dizer, captei inúmeras imagens sobre os urubus, as ondas, a Cristine, o pôr do sol. A única coisa que eu tinha, na altura, era o feeling. Porquê? Porque aquela natureza, aquele ambiente era tão impactante que eu acreditei que isso poderia girar um filme. E assim foi. Ora bom, esse não é o filme que vocês tiveram a oportunidade de ver, mas achei interessante falar sobre isso, porque foi uma situação que aconteceu, diria eu, em maio. Abri a maio, quando estive no Brasil, a última vez. E o filme está agora a ser concluído, agora no início de setembro. E já tem uma estreia proposta para um festival em Buenos Aires, em noventa. Isto é assim, isto é uma possibilidade de fazer as coisas acontecer, não é? Antes de ter um destino final, ou seja, um lugar para distribuir o filme, começar a fazer, espontaneamente. Depois, ir para a ilha de produção, de pós-produção, ou seja, de montagem, repensar o filme em função do material que nós conseguimos recolher. E depois, durante esse processo, ir consultando algumas pessoas que sejam da nossa confiança, quer seja para opinarem sobre o filme, quer seja para perceber onde é que o filme também pode se enquadrar em termos de festivais ou eventos. São africanos de origem, mas com uma cultura já misturada. E agora, no início da música, tudo bem? É? E agora o filme tem uma iniciativa, que é uma revista de out-a-a-courinho. Não, 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 não! É? É? Sim! É? É? Tem que estar em português? É? É? Número. É? 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 O filme que vocês viram chama-se Lisboa Pódio de Quimeras, que é um filme que tem um estilo muito próprio. É um filme que, segundo aquilo que eu defino como estilismos fílmicos, ou seja, géneros de filme, é um documentário. É um documentário que acaba por ser interventivo também, porque eu como autor, neste caso, porque sou eu quem filma, sou eu quem realiza, sou eu quem monta, eu coloco-me na situação dos retratados no filme propriamente dito. Portanto, é um filme que foi feito em cerca de duas horas, quando eu digo foi feito foi captado em cerca de duas horas, porque as imagens são captadas em tempo real, eu soube desse evento e, portanto, peguei na câmara e fui para lá, filmei as coisas gradualmente, em locais específicos, naquele mesmo território, enquanto estava a decorrer a festa, e muitas vezes filmei-me a mim mesmo, para me integrar também dentro daquele evento, e depois a magia, ou seja, como é que nós concebemos aquele material, aquele conteúdo bruto em filme, depende da forma como nós sensivelmente nos aproximamos desse material capital. Lisboa Pódio de Quimeras. Quando eu vou para lá, eu tenho a noção de que se tratava de muito provavelmente um último evento a acontecer naquele lugar, porque a Câmara Municipal de Lisboa, ou a direção do aeroporto de Lisboa, que também tem alguma, diria, alguma autoridade sobre aquele espaço, onde acontece o filme, tarde ou cedo iria acabar por remover as pessoas dali, e portanto, ao ir para aquele lugar, filmar este filme, a intenção é de captar como consciência plena aquilo que pode ser um último evento num território, mas também mostrar como é que os retratados, as pessoas, os convívios que estavam naquela festa, se comportavam e, ao mesmo tempo, tinham uma dignidade e um bem-estar, não é, que tarde ou cedo iria desaparecer completamente, mas, por outro lado, acabavam por mostrar uma realidade da diáspora negra africana, a viver em Portugal, que poucas vezes foram representadas daquela maneira. É claro que esse filme retrata uma certa precariedade daquele lugar, não é, porque é um bairro que foi assente na marginalização daquelas pessoas e dos, digamos, do saneamento básico, que ali não foi determinado pelo aparelho do Estado, não é, por isso é que aquelas pessoas têm que organizar-se como podem. E, por outro lado, é perceber que simbolicamente a produção daquele evento vai para lá justamente para ocupar aquele lugar e para fazer esse grito quase de reivindicação, dizendo que aquelas pessoas que vivem ali, que são pessoas diferentes daquelas que estão a festejar, reparem que aquelas pessoas que estão a festejar, maioritariamente são fomentas, elas vêm de fora e têm as suas vidas em condições, diria eu, mais favoráveis de que aquelas, que as pessoas que vivem ali naquele bairro têm. E, portanto, eu quando vou para lá fazer um filme, vou também com a intenção de trazer um olhar artístico, com algum filtro sobre aquilo que estamos a contar, que no fundo é mostrar esse contraste vertiginoso entre um aeroporto sadio, que continua a lucrar com a chegada dos turistas, a torto e a direito, e que de alguma maneira inflacionaram por completo as rendas em Lisboa, contrastando com essa celebração pacífica, que é tida num lugar bastante atípico para aquele género de festividade. Ok, e o filme, naturalmente, que depois tem outros contornos, que têm a ver com os planos subjetivos que eu faço, têm a ver também com alguns planos de detalhe que são trazidos para imprimir alguma poesia àquelas imagens, diria, maioritariamente de estilo documental. Portanto, este é um filme que é feito na espontaneidade da minha visita a aquele lugar, e que depois a sua montagem, a forma como nós conseguimos ver esse filme, é uma montagem que vai ao encontro do pensamento de quem captou as imagens. Ou seja, nós quando vamos captar imagens num lugar, captamos em função daquilo que achamos mais interessante, mas depois na montagem, a montagem serve justamente para editar, que significa fazer polimento. E esse polimento acaba por influenciar o título que é escolhido, acaba por, de alguma maneira, direcionar aquilo que se quer contar nas entrelinhas com o filme, acaba por também selecionar as imagens, as cenas que são mostradas, percebendo que a cena em si vive daquilo que é o início, o meio e o fim. Na edição, nós quando estamos a montar um filme, nós estamos a fazer um corte no início e um corte no final, ok? E basicamente, essa cena que é cortada, vai dialogar com a cena que vem imediatamente a seguir, assim como dialogou com a cena que vem imediatamente antes. Naturalmente que este filme, Lisboa Pódio de Quimeras é um filme que não dependeu de um financiamento ou de uma estrutura de produção convencional. Isto é, eu fui para lá sozinho, com a minha câmera de filmar, com o microfone acoplado, e registrei aquilo que estava diante dos meus olhos e tentei participar nesse mesmo filme como cidadão e como artista e, por último, acaba por resultar nesse documentário de quase 30 minutos. Muito bem. Agora, eu tenho aqui alguns apontamentos. Primeiro que tudo, esta coisa, este método que eu fui desenvolvendo, que se chama, que é entendido como um cinema independente, no fundo, eu dei-lhe um nome e chamei-lhe de cinema de autorrepresentação. Autorrepresentação, porquê? Porque é um cinema que deve responder às condições de produção e à subjetividade do autor, isto é, falando da minha pessoa, mas, se falarmos de vocês, imaginemos que vocês adotam este método e esta atitude perante o cinema, é um tipo de cinema que se deve enquadrar na vossa realidade, do ponto de vista de pensamento e do ponto de vista de recursos para a produção do filme enquanto peça artística ou enquanto peça de intervenção. Ou seja, mas por último, como eu sou performer também, este tipo de cinema implica que muitas vezes eu esteja como participante ativo nesses filmes. Como podem imaginar, eu quando vou para o lugar onde acontece o evento, esta festa da Nossa Senhora do Rosário, que está retratada num filme, Lisboa e o Poder de Quimeras, eu não levo ninguém comigo. Quer dizer, sou eu presente à Câmara e aquelas pessoas incríveis que estão presentes no evento. Se eu precisar, de alguma maneira, evidenciar a presença de quem está a filmar, e qual é o estado dessa pessoa que está a filmar, eu auto-represento-me a mim mesmo. Ou seja, faço um auto-retrato da minha participação naquele momento e naquele espaço que eu tenho estado a filmar. Por outro lado, o termo representação está aqui conectado ao termo representatividade, não é? Por isso, eu acredito que sempre que nós participarmos nos filmes, estamos também a testar, ou seja, a deixar um registro vivo da nossa participação naquela peça-fílica. Mas isto, depois, é uma opção de cada um. Se vocês forem apenas realizadores ou realizadoras, ou escritores ou escritoras, não precisam participar nos filmes. Mas eu, como já tenho esta costela de performer, junto o útil ao agradável de ter que participar nos filmes, até porque muitas vezes é imperativo. E dentro desta atitude ou método, não é? Existem vários estilismos cinematográficos que eu falei no início. Estilismos cinematográficos são géneros cinematográficos. Um deles, por exemplo, é o cinema de evidência técnica, não é? Este cinema de evidência técnica, baseado nesta concepção, nesta atitude de um cinema de auto-representação, é, no entanto, um tipo de cinema que consegue ser bem feito, não é? Ou seja, é como se fosse o cinema tradicionalmente, o cinema tradicional, só que o tipo de narrativa, o tipo de atores e atrizes, o tipo de enquadramento do ponto de vista de um universo narrativo, deve responder às preocupações do autor, não é? Ou seja, deve responder às preocupações de quem está a fazê-lo, não é? E, claro, não depender da aprovação de terceiros, não é? Imagine-se, neste caso, trago o exemplo do filme Bastien ou Arriaga. Isto são filmes que estão enquadrados na realidade da diáspora negra africana que vive em Lisboa. E, por mais que se tratem de ficções, a intenção primordial que está associada à minha realização daqueles filmes é trazer talentos negros africanos que vivem em Portugal. Talentos exos que, à semelhança daquilo que foi a minha trajetória no início da minha carreira no cinema português, são muitas vezes solicitados para fazer personagens menores no sentido da exigência técnica e que, sobretudo, estão muitas vezes associados a, diria, estereótipos que são inculcados pelos produtores portugueses tradicionalmente ativos no meio. Portanto, eu, quando trago Bastien ou Arriaga, embora sejam histórias que, a meu ver, estão encontradas na realidade social, não é? Desses barcos, nomeadamente Camarate, ou podemos falar de Odivelas, ou, mais especificamente, do Barrangola. É assim, fracalhado, vives para os outros, caes para os outros, tens essa testa em cima, queres que aqui alguém te estima, vai com a guita tudo tens, com a arma tudo vem, mas, diz-me, se é para isto, tu vives, é aquilo que tu queres, na streetlife nem-se para a família, na streetfight, é o curíma de um mundo trunfo e imundo. Vou mostrar as moitas tropas que vão ser tipo um... Trunfo e imundo da esperança, pela farsa, seguida pela ganância. Para ti, Mano Henrique, sem falta de necessidade, de onde pisas, esta é o princípio de prisas. Vai até mesmo na raia. A minha intenção primordial aqui é criar uma história que seja, digamos, irreverente e que tenha situações que possam evidenciar a qualidade técnica dos autores e das atrizes que estão a participar do filme. Porque, em termos de história, não acredito que eu esteja a contar algo de novo ou de diferente. Mas, sim, o que é novo ou irreverente é poderem ter esses corpos, que são os corpos, imagina, da Isabel Zoua, do Bruno Luca, do Paulo Pascual, da Nádia Iracema, do Michael Sani, ou da Maria do Seu Guerra, em conflito, artisticamente falando, para trazer histórias que possam nos surpreender de alguma maneira. Não só pelo elenco, que está presente, mas também pela forma como é contada a história. E reparem que estas histórias, a meu ver, são contadas com ritmo, com musicalidade, que é típica dessas regiões, porque a arte está bastante viva nas zonas periféricas. A arte musical, a arte sonora, o hip-hop e tudo o que a arte urbana tem em si, está muito presente nas vivências que são tidas nas zonas periféricas da cidade. Portanto, este cinema de evidência técnica, que é um cinema que procura ter a imagem muito bem tratadinha, o som também, e que pretende um filme bastante bem finalizado, quer em termos de créditos, quer em termos de distribuição e tudo mais, é chamado cinema de evidência técnica. E, para mim, neste enquadramento do cinema de autorrepresentação, sem esquecer que devem ser temáticas que preocupam o autor, ou seja, o artista que faz acontecer estes filmes. Depois, temos um outro género, ainda, que se chama ficção experimental ou filme de intervenção. Neste caso, eu posso trazer como exemplo o filme de intervenção já, que é feito em 2019 no Brasil, que é basicamente uma performance filmada onde eu faço uso do meu corpo para simbolicamente representar a violência policial que recai sobre os corpos negros, acabando por mostrar, ou seja, evidenciar uma grande taxa de mortalidade juvenil no Brasil, que tem a ver com a intolerância e o genocídio praticado pelas forças policiais no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, às comunidades, ou seja, aos jovens que vivem nas zonas periféricas da cidade do Rio, sobretudo nas comunidades. Então, esse filme que é na sua origem uma performance de 50 minutos feito no Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro, acaba por resultar depois no filme de 15 minutos cuja montagem, ou seja, enquanto filme em si, é originado na ilha de edição, mais uma vez. E porquê que é chamado de filme de intervenção? Porque tem uma temática bastante premente, ou seja, urgente, e que esse filme, ou seja, essa reflexão do autor, do artista, é feita através do filme, enquanto forma de expressão artística, mas não tem intenção de entreter ninguém. Tem sim a intenção de chamar as pessoas para um diálogo e motivá-las, ou seja, provocá-las a que interajam socialmente no contexto global, não é? Ou seja, quem vê a intervenção já, ou quem vê o filme Treino Periférico, que é feito com Isabel Zoua e Cubro Nunca, são filmes que imperativamente precisam que o público depois de assistir esses filmes vá pensar, vá refletir e vá fazer alguma coisa ativamente para alterar o tipo de problemáticas que são retratados nesses filmes. Daí eu dar o nome de filmes de intervenção. Temos depois documentários experimentais. Os documentários experimentais basicamente são filmes que podem ser captados espontaneamente, não é? Mas que depois, em termos de montagem, devem ser montados com essas imagens não descurando do realismo que essas imagens têm. O realismo no sentido documental do termo. Portanto, imaginem que eu vou para uma manifestação na cidade do Cabo, em Moçambique, e presencio uma situação de conflito, que é indignante. Portanto, aquilo está captado. E, quando vou para casa, vejo que aquelas imagens têm uma urgência em serem mostradas para justamente alertar aquele tipo de problema que não só deve ser resolvido no contexto de Moçambique, neste caso, mas também no contexto de qualquer outro lugar no mundo que esteja a passar por aquele tipo de situação. Só que, nós, quando filmamos aquelas imagens, e depois estamos a montar essas imagens com o desejo de montar um filme de documentário, muitas vezes nós não temos material suficiente para ter, digamos, um discurso, diria eu, mais coerente ou assertivo, de modo a convencer totalmente quem está a ver o filme. e é nesse momento que o experimentalismo deve entrar no filme de documentário. Ou seja, nós aí vamos recorrer a imagens de arquivo, se for o caso, então vamos filmar-nos a nós mesmos a falar não tendenciosamente sobre aquilo que estamos a mostrar, porque se já estamos a mostrar não precisamos de falar, mas poeticamente falando sobre alguns aspectos que podem ser postos em diálogo com essas imagens captadas, neste caso, na Cidade do Cabo. Porquê? Porque o filme, o cinema em si, é uma forma de linguagem, que depois pode ter vários tratamentos. E nesse caso, o experimentalismo ou vai trazer vídeos de outros filmes que não tenham nada a ver com a situação que nós tínhamos captado na Cidade do Cabo, por exemplo, mas que dialogam e que fortalecem aquilo que queremos dizer com este filme de documentário no seu todo. Portanto, como exemplo, eu trago-vos o filme Eu Não Sou Pilatos, que é um filme que eu montei fazendo uma releitura de dois filmes que viralizaram nas redes sociais. Basicamente, Eu Não Sou Pilatos fala da situação caricata, de situação de violência policial infligida aos moradores do bairro da Jamaica, em Portugal, que fica na margem sul da cidade de Lisboa, em contraponto com a manifestação pacífica dos jovens que ocorreu na Avenida da Liberdade, onde temos uma mulher racista, completamente alienada, fascista, e dizendo que Portugal é um país que vive da supremacia e do nacionalismo português e que é um país que não deveria tolerar a entrada de cidadãos não brancos. Ok? Portanto, para mim, vídeos que acabam por viralizar nas redes sociais, como é o caso desses dois, são utilizados nesse filme, não são utilizados, são elementos muito perigosos da nossa contemporaneidade. Porquê? Porque há, para já, uma grande iliteracia mediática no consumo desses conteúdos audiovisuais, porque as pessoas simplesmente vêm e tecem uma opinião muitas vezes irrelevante, porque é improfundada, e acabam por partilhar nas redes achando que com isso estão a contribuir para justamente esse desmonto, desconstrução do racismo e da intolerância que ainda é vigente na nossa sociedade, sobretudo na portuguesa, e que nós queremos desconstruir. Ok, como isso é insuficiente quando pessoas que não refletem sobre esse tipo de temáticas partilham os vídeos nas redes sociais, eu achei que deveria pegar justamente nesses vídeos, que de certa maneira, um deles compromete muito aquela senhora que depois vocês poderão ver aqui alguns certos, a Júlia, que compromete muito, eu pego nesses dois vídeos, faço uma montagem que se baseia no paralelismo entre a força policial que essa mulher diz que é, pronto, se aplaudir a força policial portuguesa, que tem mão de ferro sobre essas pessoas que vivem, que são marginalizadas e preferizadas, como é o caso de algumas pessoas que vivem na situação em que vivemos as pessoas no bar da Jamaica. Olá, boa noite, fala a Júlia aqui diretamente da Avenida da Liberdade, fui confrontada não, mas com este aspecto e este aparato a pessoas de raça negra, homens e mulheres ou seja jovens homens e jovens mulheres de raça negra homens e mulheres ou seja jovens homens e jovens mulheres de raça negra de raça negra homens e mulheres ou seja jovens homens e jovens mulheres de raça negra que merda é esta? Vejam Isso é trabalho Eles não querem para filmar Mas isto está tudo gravado Vejam Portanto, o contraponto é O discurso dessa senhora Que está no bairro Na Avenida da Liberdade Com aquilo que foi o comportamento Lastimável Da força policial No bar da Jamaica Quando a princípio a mídia não estava lá A corrigir aquela situação De violência policial Portanto, o filme faz uma montagem Fazendo uso destes dois vídeos viralizantes Mas ao mesmo tempo Traz textualidade Como imagem também Além de fazer uso A recursos De efeitos Que visam Destrocer a voz Dessa Dona Júlia Ou então Em termos de cor Também Fazer com que determinadas imagens Fiquem mais vermelhas Avermelhadas Portanto E outras fiquem monocromáticas Ou seja Isto são tudo São tudo recursos Do experimentalismo cinematográfico Que devem ser utilizados Para intensificar A mensagem essencial Que este filme Tem como objetivo Trazer Que é no fundo Refletirmos sobre Situações de desigualdade Social Vigentes em Portugal Mas também Vigentes nos Estados Unidos Porque nós Acabámos por perceber Que com a situação Da morte Do George Floyd Nós tivemos A força policial Que deveria servir O povo Tanto em Portugal Como no Brasil Como nos Estados Unidos Em qualquer parte do mundo Porque a força policial Enquanto instituição Ela deve representar Não só as pessoas Que fazem parte Dessa força Que são as pessoas Que maioritariamente Fazem parte Do extrato social Popular Se assim quisermos E também São pessoas Que são Parte De um De um De um De um De um De um povo Enquanto Enquanto sociedade Que por sua vez Eles devem representar Respeitosamente Portanto Imaginemos se um policial Acabam por agredir E violentar Mesmo Toda Todo o grupo social De um bairro Num lugar Ou então Como é o caso Da situação De George Floyd Acabam por matar Daquela forma Graficamente Violenta O indivíduo Nós temos É claro Para todos nós Em qualquer parte do mundo Que é um tipo de situação Que nós não podemos admitir Que aconteça Nos Estados Unidos Como também não podemos admitir Que aconteça Em São Tomé e Príncipe Em Angola E muito menos em Portugal Ok Portanto Como eu disse no início Estes filmes Que têm como base O conceito De cinema De autorrepresentação Quando eles Depois são distribuídos Ou seja Quando eles são mostrados Ao público Eles devem sensibilizar Qualquer pessoa Em qualquer parte do mundo Não é? Porque justamente A pessoa que realiza Que produz E concretiza Vê-se a si também Como um periférico No sentido de Não ter que bradir A um certo Pensamento nacionalista Culturalista Só porque vive em São Tomé Ou na Guiné-Bissau Ou em Portugal Não Porque esse autor Que faz este tipo de cinema É uma pessoa Que se considera Um cidadão do mundo E portanto Sempre que tiver Que refletir Sempre que tiver Que pensar Sempre que tiver Que fazer Um tipo de cinema Vai fazer Um tipo de cinema Que não Que não tenha como objetivo Ferir suscetibilidades Ou tirar partido De uns Em detrimento De outros Não É um tipo de cinema Que reflete Não é? E que procura O diálogo conjunto Não é? Que é trazido Através dessa pessoa Que é o artista Não é? Que é o pensador E que é o autor Desse filme Mas que procura Reações Não é? Humanas Reações sensivas E empatizantes Por parte do público Que está a ver Esse filme Ok Portanto Fica aqui a sugestão De dois filmes De documentário Experimental Fica aqui O Eu não sou Pilatos E o Basta Cat Fica aqui a sugestão Fica aqui a sugestão Fica aqui a sugestão No Deixe-l Deixe ele Deixe ele Deixe ele Não fazes furt Não fazes furt Não fazes furt Doutro Deixe Auxa Basta Gay tem um outro filme que é montado com imagens do meu repertório artístico e com imagens pronto, que também foram parar as redes sociais e que são imagens da cidadã Cláudia que foi, pronto, agredida também por policiais na Amador e infelizmente estas agressões acontecem sempre com um certo perfil de cidadãos temos que estar atentos a isso e por outro lado esse filme Basta Gay também traz a textualidade como imagem ou seja, porquê que a textualidade pode funcionar também como imagem? porque ela é impressa na tela e nós quando lemos também percebemos como é que eu vou dizer as formas não só das letras mas também a forma da composição do bloco de texto que é apresentado por exemplo um filme Mensagem que é feito em 2016 que é diria eu um filme de arte videoarte com uma intenção intervencionista também O texto de abertura é uma pistola portanto o autor neste caso eu também tenho a intenção de em termos subtextuais deixar ali impressa a imagem desse elemento que provoca a morte de tantos cidadãos no Brasil e no mundo mas no caso do filme Mensagem estamos a falar da cidadã Cláudia da Silva Ferreira que foi baleada acidentalmente pela força policial no Morro de Congonhas em 2014 quando supostamente estava a haver ali uma rusga Ok mas isto são filmes que vocês terão acesso ou então poderão encontrar no meu canal do Youtube Muito bem continuando há ainda outros géneros filmes ou seja estilismos cinematográficos como eu lhes chamo que numa outra conversa eu poderei dizer-vos e ajudar à compreensão desses géneros indicando-vos alguns dos filmes que já fiz baseados nessa noção portanto agora em termos estruturais vamos falar aqui como é que se pode fazer filmes com recursos ilimitados atenção que todo tipo de produção tem recursos ilimitados ok senão nós não faríamos filmes bastaria vivermos portanto só a vida é que é ilimitada e isso ilimitada no sentido do tempo ilimitada no sentido dos recursos ilimitada no sentido de concepções possíveis ok nós enquanto seres humanos temos uma temporalidade determinada apenas não sabemos quando mas a vida não e portanto não é por acaso que muitas vezes conseguimos sonhar e conceber coisas na nossa vida mas depois não conseguimos passá-las para cinema e é aqui que vamos começar nós temos vamos determinar concepção como momento ou etapa de produção onde nós processamos a ideia de filme e também questionamos ao mesmo tempo para que é que essa ideia irá servir estamos a falar de cinema de auto-representação não podemos pensar fazer um filme somente porque depois queremos vender e lucrar com isso temos que perceber que esse filme enquanto objeto de cariz criativo ou artístico tem que servir a um propósito de comunicação não é? e a um propósito de sumar contributivamente para a melhoria não é? para para sanar uma sociedade que se precipita para o declínio não é? porque estamos hipercapitalizados não é? e somos altamente consumistas nos mais diversos sentidos e portanto se nós vamos fazer filmes os filmes têm que servir para ajudar-nos a retrair uma série de direções incoerentes que nós estamos a levar ok? se não não façam filmes vejam os filmes que já estão feitos e não invistam a vossa energia a fazer isto e portanto é a concepção que nós temos que pensar vamos fazer um filme vamos fazer um filme sobre o quê? e gostaríamos que esse filme servisse ou tivesse algo a dizer a respeito de reparem que isto muitas vezes é um momento de grande solidão porque nós podemos levar dois anos a pensar num filme pronto cada um tem o seu tempo mas o importante é em auto-representação as coisas têm que ser feitas isto é um método de uma atitude que foi criado justamente para nós não deixarmos as nossas intenções criativas ficar na cabeça ou na gaveta isto aqui é irreverência é disruptividade não é? nós temos que ser disruptivos quer dizer não é atenção eu sou ator porque disseram que não podia ser ator tá? porque no início quando eu disse que queria ser ator disseram é pá tenta lá uma coisa que seja mais 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 tradicional que seja socialmente melhor 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 entendida nomeadamente ser-se um engenheiro ou um doutor ou um advogado o que quer que seja para que isso pelo menos de antemão possa dar-te algum vislumbre de segurança no futuro mas pronto isso aí não acredito nisso e espero que vocês também não acreditem tá bem? a concepção não se esqueçam como se processa a ideia e para que serve ok? depois da concepção vamos para a realização que é também produção ou seja a partir do momento que nós temos uma câmara na mão e estamos num lugar e nós estamos vivos e existimos nós vamos filmar nós vamos filmar o que? quem? e como? ok? isso chama-se concretização produção ou seja como captar e onde acessar a esses conteúdos não é? e há quem trabalhe com ou fazer uso de uma expressão que utilizamos no teatro que é a quarta parede a quarta parede é passarmos a ideia do que quem está a filmar não existe ok? mas no cinema da autorrepresentação nós podemos quebrar essa quarta parede e filmar ou seja retratar o mundo não é? subjetivamente mas também filmarmos a nós mesmos porque nós fazemos parte desse mundo e nós não queremos aqui não queremos aqui artificializar ou imiscuir ou ocultar a nossa existência nós existimos e queremos participativamente intervir nesse mundo porque acreditamos que existe uma certa legitimidade naquilo que nós temos para dizer ok? reparem que quando nós estamos a filmar alguma coisa estamos também a modificar esse mundo não é? porque o facto de lá estarmos presentes e o facto de estarmos a captar isso acaba por automaticamente artificializar a realidade que nós estamos a captar naquele momento quando uma coisa filmada por mais que seja real é mostrada no contexto de cinema nós estamos a incutir o nosso olhar a direção do nosso pensamento automaticamente a quem está a ver ok? portanto aquilo que pode ter acontecido tudo foi real mas como estamos a mostrar através do interface que é a tela de cinema já não é real ok? portanto todo esse contexto do cinema toda esta convenção da realidade captada serve apenas e sobretudo para nos incentivar para nos incutir reflexão e comunicabilidade ok? portanto o que é real é estarmos vivos e estarmos no lugar está bem? o cinema é artificialidade não é? que não deixa de ter o seu pendor realístico está bem? mas só que é diferente de vida ok? podemos discutir isso e vocês se calhar até conseguirão elaborar um posicionamento muito mais forte muito mais assertivo relativamente a isso mas é por isso que eu cá estou para vos provocar continuando depois da realização e produção nós vamos para uma outra fase que para mim é tão importante quanto a realização é a edição e finalização ou seja o tratamento dos conteúdos que nós captámos na fase de realização e produção e portanto a pesquisa para aprimorar não é? aquilo que nós temos em mãos aquilo que existe efetivamente como material fílmico e é também na edição e finalização que nós fazemos a reflexão sobre esse mesmo material entendem? portanto nós quando estamos na edição que é a montagem que é a ilha de edição nós temos que ativar essa multiplicidade de materiais existentes materiais sobretudo digitais ou que possam ser digitalizados ou seja quando eu digo digitalizado é imagina se eu tenho alguma coisa para dizer com o meu corpo se eu me filmar a mim é como se eu estivesse a digitalizar ou seja a tornar a minha persona a minha pessoa a minha fisicalidade a minha individualidade num formato digital audiovisual se assim quisermos para que depois possa ser voltado com aquilo que foi já filmado com aquilo que já foi captado enquanto matéria bruta portanto na edição e na finalização é o lugar onde nós vamos poder pela primeira vez discutir e refletir com o material que nós captámos na fase de realização e de produção ok é aí que nós vamos perceber onde é que nós estávamos com a cabeça quando filmámos o cão a passar à frente à frente da árvore é aí que nós vamos perceber também o que é que significa mostrar um cão a passar em frente a uma árvore ok é aí que nós vamos perceber que essa imagem se calhar repetida inúmeras vezes não é passa a determinar uma outra tipo um outro tipo de mensagem um outro tipo de significado é nesse momento que nós percebemos que o som que o cão fez não é ou seja não sabemos se o cão ladrou ou não não sabemos se a árvore mexeu a copa ou não é nesse momento que nós percebemos que se calhar se nós removermos essa imagem e mantivermos apenas o som do cão a atravessar e da árvore a fazer barulho nós estamos a passar uma determinada mensagem é nesse momento que nós também percebemos que se nós mantivermos apenas a sonoridade da árvore que faz barulho com as copas ao vento e o cão que ao passar ladra e nós colocamos um texto impresso o embutido nesse momento do filme dizendo para onde vão os homens que não sonham acabamos por estar a determinar poética e filmicamente uma realidade e uma mensagem no nosso filme está bem? reparem que nós não perdemos nada mas subtraímos algumas coisas para poder adicionar outras todas estas possibilidades surgem quando estamos na edição ok portanto e a finalização é importante porquê? porque é a finalização que em termos da mesma maneira que um pintor faz um quadro uma pintura e depois no final pensa que tipo de moldura é que fica bem naquela pintura e em que tipo de parede e com que tipo de iluminação é que aquilo pode ser apresentado a finalização é importante para isso ok reparem que a finalização significa que o filme tem que ficar todo bonitinho mas a finalização é o que determina o caráter de coerência não é? que tem que atravessar o filme do princípio ao fim e quando digo o princípio ao fim significa a abertura do filme se o som começa com fade in ou se começa com um corte uma entrada abrupta não é? se a imagem vem de fade vem de black para fade in ok? se o crédito a primeira informação de crédito que aparece no filme aparece no centro ou aparece no fundo ok? se aparece com fade in ou se aparece com um corte repentino ok? se em termos de narrativa mostramos primeiramente um rosto ok? ou se no final nós terminamos com a música por exemplo sobre fundo preto ou se terminamos com uma informação ok? e se essa informação está com letras brancas e fundo preto ou se está com letras a vermelho e fundo amarelo whatever a finalização é muito importante porque é é essa fase esse momento que determina ou seja que de alguma maneira atesta toda a coerência de reflexão e de composição da obra filmica nós podemos fazer um filme completamente fora nos antípodos daquilo que é a compreensão que se pode ter de um filme ou de uma narrativa não é? mas se nós conseguirmos na nossa interioridade baseados no nosso conhecimento na nossa experiência não é? enquanto seres vivos enquanto seres humanos enquanto artistas fazedores de filmes enquanto via de expressão artística se nós conseguimos encontrar coerência para isso então teremos encontrado a finalização mais justa e adequada para aquele filme que nós fizemos ok? fiquem atentos à forma como é feita a montagem do filme desse filme de documentário que vocês tiveram a oportunidade de ver que é Lisboa pode de Quimeras ok? ou Status Quo Ante Bellum porque é que esse título é escolhido não é? é claro que muitas vezes os títulos são escolhidos visando uma metáfora associada ao momento não é? à atualidade ou à contemporaneidade do autor e da problemática não é? trazida no filme ou seja nós os autores os artistas quando fazem peças artísticas e determinam títulos muitas vezes ou estão a criticar as problemáticas dos tempos onde eles são contemporâneos ou então estão a fazer uso de metáforas também sobre determinados assuntos que os preocupam todas essas comutações e observações devem estar conscientes não é? quando estamos a finalizar um filme ok? assim como quando traduzimos o filme também então quando estamos a traduzir o filme nós temos que fazer uso de algumas nuances para fazer com que o nosso discurso seja mais perceptível no contexto da língua que estamos a usar para comunicar o filme num outro território da mesma maneira que quando usamos um título ou fazemos a tradução ipsis verbis ou então tentamos fazer a tradução do título do filme para um contexto mais globalizante se assim quisermos por exemplo eu tenho um filme que se chama mudança e que é baseado em um poema ou em dois poemas do meu pai um deles chama-se mudança que quando é traduzido para a língua inglesa é chamado de upheaval upheaval significa catástrofe ou uma grande convulsão que de alguma maneira revira todo o status quo do lugar onde nos encontramos mas quando é traduzido para alemão o título chama-se zeitgeist que é a tendência dos tempos o movimento dos tempos portanto portanto reparem que o filme automaticamente ganha uma comotação acrescida cada vez que é que o seu título é lido em línguas diferentes isto é chamado um trabalho em desenvolvimento progressivo não é? porque se nós estamos a fazer filmes para depois ir ao encontro de um diálogo com quem vi não é? nós vamos querer que também o filme seja impermanente na sua concretização e isto é que é difícil como é que nós fazemos um filme que daqui a 10 20 anos continua a ter pertinência enquanto peça fílmica ok? essa é a grande diferença de se fazer filmes pop não tem nada contra pop porque isso entretém muita gente mas os filmes pop aquilo é fixe é porreiro no contexto dos tempos em que aquilo é mostrado se vocês forem ver alguns filmes que foram blockbusters nos anos 90 ou 80 se esses filmes fizeram uso de algumas piadas tendenciosas tendenciosas no sentido de serem típicas daquela época para nós hoje em dia nós consumimos aquilo com algum sarbosismo ou simplesmente dizemos isto está altamente desenquadrado para o nosso contexto atual até porque determinadas determinadas inclinações que eram entendidos como piada naquela época hoje em dia são impensáveis para o contexto social e político que estamos a viver pronto isso é uma coisa que vocês depois podem pesquisar para mais aprofundadamente perceberem quais são as rasteiras que à falta de melhor termo a vaidade artística podem nos levar a cometer ok portanto pensar que nós somos transitórios na nossa existência mas quando nós fazemos um filme o filme fica e nós não temos de fazer um filme do qual nos orgulharemos eternamente porque nós também vamos mudar e vamos mudar tal como o tempo muda portanto o importante é fazermos um filme que reflita honestamente aquilo que é o pensamento o nosso pensamento e as nossas preocupações e motivações num momento em que nós estamos aqui a investir o nosso tempo de vida e o nosso conhecimento para produzir algo que efetivamente deve comunicar com o outro e se fizermos os filmes com esta lógica essencialista se assim quisermos e filosófica não é? garanto-vos que posteriormente por mais que nós tenhamos mudado o filme vai continuar a dialogar com pessoas que naturalmente irão ter uma certa empatia ou proximidade com aquilo que foi a vossa reflexão aquilo que foi e o vosso posicionamento na época que fizeram aquele filme estamos quase a acabar portanto depois dessa etapa que é a edição e a finalização do filme vem a distribuição a distribuição depende de várias coisas nós podemos falar de distribuição se pensarmos que quando nós estamos a falar falar com as pessoas sobre o nosso filme ou aquilo que nos motivou a fazer o filme estamos a comunicar no sentido de distribuição ou seja de passar a informação sobre filmes também a ideia subjacente ao filme a outra pessoa portanto podemos ver isso como uma forma de distribuição ou então a monetização ou seja a capitalização do filme pode ser preferencialmente a forma como entendemos a distribuição portanto hoje em dia existem várias plataformas onde nós podemos depois publicar os filmes e ou adquirir monetizá-los através de donativos de pessoas ou então através de compra digamos por parte do público mas também podemos usar plataformas onde mesmo que nós não conseguimos monetizar o filme podemos tê-lo ali disponível para as pessoas consumirem podemos também levar os filmes a marcarem presença em eventos ou festivais não é e isso significa que para nós estarmos atentos a isso ou temos algum colaborador ou pessoa colaboradora pode ser uma instituição ou uma pessoa independente que nos dê algumas indicações de lugares ou eventos onde o nosso filme possa se enquadrar não é quer seja pelo gênero ou quer seja pela temática e nós também podemos levar o nosso filme a ser apresentado ou como intervenção não é há pessoas que fazem filmes que funcionam como manifestos são manifestos portanto podemos fazer os filmes dessa maneira e fazer filmes dessa maneira significa que nós não podemos estar nem à espera que alguém venha aprovar o filme em termos de qualidade não é temos que perceber que o filme tem uma urgência que implica que ele seja mostrado as pessoas num contexto específico ou num contexto lato e por último relativamente à distribuição eu acho que a distribuição deve começar sobretudo com as pessoas que colaboram conosco porque reparem estou aqui a falar sozinho mas estes filmes que eu tenho que são alguns já não são filmes que são feitos apenas por estar sozinho são filmes que são feitos no âmbito de colaborações coletivas e portanto é assim que eu quero terminar esta conversa com vocês e lembrar-vos que o cinema é uma forma de expressão que durante muito tempo esteve na mão só das pessoas elitizadas quando nós dizemos elitizadas aqui neste sentido pessoas que nasceram já com a possibilidade de poder pagar uma equipa para produzir o filme e para montar posteriormente e sobretudo ter pessoas que tinham acesso a pessoas privilegiadas e claro têm mérito no trabalho que fazem mas sobretudo vinham já de um foro privilegiado hoje em dia o cinema está para além disso e está para além disso nós pensarmos que a distribuição dos filmes já não está somente na mão das grandes distribuidoras há outras plataformas não é que proporcionam também formas alternativas de distribuir os filmes e é nisso que nós nos temos que apoiar não só nisso mas também no tipo de público que nós queremos que consumam os nossos filmes tudo de bom espero que tenham gostado para que ninguém identifique as suas grandes fragilidades e nestes sistemas existe uma união de intenções que geralmente se caracterizam pela necessidade de subalternização das mulheres porque é através da subalternização e da inferiorização das mulheres é que se garante a dominação institucional masculina é por isso que as nossas sociedades são sociedades sobretudo de homens ocupar os espaços de decisão os espaços de influência os espaços de visibilidade então nesta equação as mulheres negras são as vítimas perfeitas destes vários sistemas de violência porque elas acabam por sentir todos os impactos simultâneos dos efeitos do colonialismo do fascismo do sexismo e hoje em dia do neofascismo do 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti